Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Venezuela aqui Contra o Brasil, tá? Esse é o objetivo da série Mas primeiro nós vamos dar uma passada aqui na América do Sul E depois a gente vai lá brigar com a grande potência da América do Sul Eu preciso muito dessas coisas aqui, principalmente pra liberar mais slots pra construir coisas, tá? Só que eu também preciso disso Assim como eu também preciso disso 108 dias aqui Deixa eu até olhar uma coisa Se ele tá pronto em 72 dias, estão meus submarinos Mais 108 dá 250 dias Por enquanto tá tranquilo Eu vou com mais produção então Já que aquilo ali tá tranquilo Outra coisa, nós vamos fazer Rine Away Eu acho que já dá tempo 250 dias Queria 100 dias pra produzir navios Acho que tá ok, na verdade Eu vou começar a justificar minhas guerras Primeiro na Colômbia, porque o cara da Colômbia aqui, ele tem o líder de 30% a mais aqui Oh God, não vai dar Dá 63 pontos Eu tô pagando 30% a mais, o outro eu vou pagar 50% a mais É, não, eu tenho que esperar um pouquinho Tenho que juntar mais alguns pontos de poder político aqui Vou começar a justificar minhas guerras, galera Vou precisar ali de 63 pontos Mais 72 Daria 134 pontos Vou juntar 140 por certeza Força industrial, beleza Vamos descer nas indústrias militares Oh God Bom, eu preciso de indústrias militares também Basicamente eu tô com indústria ainda até agora, né Preciso de indústrias militares porque eu preciso de equipamento Assim, o mínimo de equipamento, na verdade, pra atacar esses caras Continuar dando deployment aqui Eu preciso aumentar meu número Pra ganhar da Colômbia aqui na quantidade Igual eu falei pra vocês, tá Seu segredo da coisa Quantidade, galera Aqui no Hearts of Iron 4 Quantidade faz sentido Porta-aviões são bons pra você Quando você tiver bastante fábrica Com certeza, porta-aviões É uma das unidades navais mais fortes Na verdade Aviões navais Aviões, tá Aviões São muito fortes Em batalhas navais Essa é a sacada Porta-aviões só fica forte porque eles carregam os aviões Mas se você for brigar só numa parte costeira E você tiver aviões Dando Suporte pra esses navios que estão lutando na parte costeira Tipo é aqui No canal da No canal em inglês aqui, tá Eu ia falar no canal da mancha No canal em inglês aqui Tipo é aqui Então aqui você basicamente precisa de aviões Você tendo aviões já tá maravilhoso Agora quando você vai pra longe e tudo mais Você precisa de portas e aviões Pra carregar os aviões Essa é a grande sacada Seu Lacerda, obrigado pelo rocket ship, meu querido Tamo junto Tô dando deployment nesses caras Igual eu já falei Quanto mais unidades melhor Por mais que elas não estejam carregadas No início nós vamos perder Regimentos, galera É normal Inclusive deixa eu parar de Eu deveria parar de treinar esses caras Porque eu não vou ter equipamento pra repor O equipamento que eles estão perdendo Igual Esse cara aqui tem 95 Ele tá treinando Vamos passar daqui a pouco A gente passa lá e vê quanto de equipamento que ele tem de novo Deveria ter olhado qual cara, né Enquanto ele tem 95 Ele não tá perdendo equipamento de treinar Ah, você deveria perder com a gente treinar Já que você tá sofrendo atrito 6% de atrito I don't know O jogo tá um pouquinho lag, né Sei lá por quê É o canal da mancha? Ah, então tá bom Ufa Então eu não tava tão loucão assim, né Eu... Me passou o canal da mancha na cabeça Aí eu lembrei Não, Maca No Europa Universalis 4 Ali é o trade low do canal inglês, tá Trade low do canal inglês Então, eu trade low do inglês Aquele lugar ali é o canal inglês Essa... Essa foi a sacada que passou na minha cabeça aqui Deixa eu fazer meus submarinos Eu tenho que... Eu não posso produzir vocês Tá faltando algum módulo Qual módulo? Qual módulo tá faltando? Olha o God, tá faltando isso aqui Pronto, agora eu posso fazer isso Ufa Ufa, 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 ufa Ufa, 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 ufa É isso, você vem pra Miranda e é isso Eu tô produzindo quantos por... 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 tempo Por... quanto tempo aqui Quanto tempo eu vou produzir um? 3 de fevereiro De 2 em 2 meses eu produzo um navio Ok, é nóis Muito bom Ai, ai Eu preciso dessas fábricas militares, galera Porque senão eu vou ser engolido Na questão de equipamento, tá Então eu vou continuar descendo ali Tenho 184 pontos E já passei a quantidade de pontos que eu queria ter Com 140 nós vamos começar a justificar Eu vou justificar Pode ser em meta mesmo, isso tá ok Nós vamos justificar aqui no Panamá Uaca, vai dar certo? Não sei Sinceramente não sei, é 71 pontos Então de fato, minha conta bateu Uaca, vai dar certo? Eu tenho a mínima ideia Mas é nóis, tamo aí, vamos invadir Invasão da Venezuela Tá acontecendo A galera vai ter que segurar essa Venezuela Grandona aí, entendeu? A gente já tem 11 regimentos, quantos regimentos vocês tem, Colombo? E aí? 5x9, você não é de nada Você não é de nada Por favor, não proteja essa borda aqui, seria interessante Se você não fizesse isso Uma coisa, eu mexo na configuração dos portos de aviões E deixo metade de Fighters e metade de navais É, exatamente Os fighters pra combater os outros aviões e os navais Pra derrubar, né, de fato os navios Geralmente eu Eu mexo lá um pouquinho sim Torpedos, Uaca Tava faltando torpedos Ok Já coloquei Já tá tudo certo Vamos lá 93 equipamentos Eu falei que esses caras estavam perdendo equipamento? Não falei? Para de treinar Para de treinar Porque nós não vamos conseguir Deus do céu Nós não vamos conseguir colocar equipamento na mão de todo mundo Essa é a grande verdade E cara, eu ainda não tô com... Oh nooo Não Não Ele colocou gente aqui 6 a 9 regimentos também Não Não coloque regimentos aqui, é ruim Me atrapalha Galera Isso aqui vai dar um... Essa guerra vai dar muito trabalho Deus do céu Nós estamos em toda desvantagem do universo aqui Tipo, esses caras... Esses caras estão full equipados, tá vendo? Bom, não full Mas bem melhor do que os nossos Olha só Vamos olhar os nossos aqui Olha esse cara aqui Olha... A quantidade, tá? De equipamento que esse cara tem Current Fight Strength 18% Olha esse cara aqui Current Fight Strength 33% Olha esse maravilhoso aqui Current Fight Strength 25% Essa guerra aqui vai ser difícil Essa guerra vai ser extremamente difícil Eu tô pensando seriamente em, de fato, primeiro atacar o... O canal do Panamá e é isso Armamented Fort Vamos descer para os nossos slots de pesquisa agora Galera Isso aqui vai dar muito trabalho Sério Venho aqui até... Colocar 5 regimentos aqui 5 regimentos aqui e é isso Preciso de números Preciso de números E aparentemente preciso de aço também Estados Unidos, manda aço, hein Deus do céu Como minha rua tá barulhenta hoje, galera Hoje tá foda E aqui agora eu estou limitado pelo meu manpower E aí? Tá bom A gente vai subir a... Conscription de novo Vamos para Extensive Conscription E é isso As vezes a Venezuela vai tipo Horda zumbi Sem suprimentos Sem arrumamento Sem nada Os caras vai com um estilingue na mão Pedra e é isso 10 soldados 1 rifle pra cada um É isso aí Toma um riflezinho aqui, galera Vai na fé É guerra É nóis Cês sabem o que fazer É tipo isso Olha O cara pra atravessar a montanha aqui Ele já perdeu todo o equipamento dele Tá vendo? Galera Isso aqui vai dar errado Não tem como isso aqui dar certo De verdade Simplesmente não tem como Não é possível que isso aqui vai dar certo Não dá pra derrubar a Colômbia primeiro Eu deveria... Eu deveria ter vindo pro Equador Alguma coisa assim Ok, transporte de chips Maravilhindo Ahm... Aqui é isso Não quero mais nada daqui por enquanto Vou ficar um bom tempo sem revisitar isso aqui, tá? O que que é ruim? Nós não pesquisamos nossas doutrinas O que é bem ruim Doutrina é uma coisa que eu sempre falo pra vocês Uma das coisas que faz mais diferença dentro desse jogo Chama-se doutrinas, tá? E é uma das coisas que a... É uma das coisas que a IA demora a pesquisar várias vezes, tá? Então, nós vamos com as doutrinas aqui Tô com o esforço industrial aqui Eu vou ver se dá pra pegar esse cara Se não, na verdade já vai dar A gente já tá em 37 Eu preciso dos meus novos rifles também Com a minha de infantaria 1 Porque esse aqui é um rifle antigo de 18 Tá? É nem um rifle de 36 ainda É... Vamos atualizar esses rifles aqui Dá um pouco mais... De poder militar Pra esses caras E é isso É nóis Tá vindo pra cá Maravilhoso Galera Isso aqui vai dar muito errado Lembrando que Também, né? Esses caras Eles têm menos infantarias Do que nós Nós temos 5 Eles têm, tipo 3 infantarias E 1 cavalaria Então, querendo ou não Tá? Em teoria Se nosso exército tivesse Full strength Nosso exército seria mais forte Do que o exército deles Tá? É em teoria Nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre isso é verdade Tô dando deployment aqui, galera Porque eu vou precisar de 1, 2 3, 4 5 regimentos Aqui Tá? 1, 2 Regimentos Aqui E talvez eu vá Disparar uma outra Invasão naval Pode ser daqui Até aqui Vai tá protegido Esse cara tem 1 regimento Não tem? Quase certeza que ele tem Um regimento É, ele tem E esse regimento Com certeza vai tá aqui Quase absoluta certeza Que esse regimento Vai tá aqui Mas eu vou disparar Mais uma invasão naval Aqui Vou colocar aqui 1, 2, 3 Regimentos Aqui nessa invasão E é isso Os caras se posicionarem Eu vou continuar dando deployment Em mais regimentos Aqui pra fazer a fronte Esforço em construção Mais esforço aqui É isso Galera Isso vai dar muito errado Exidente Hidenberg United Front Hora do Japão Declare na guerra Congresso Pra neutralizar A ação do eixo Foi isso Aqui eles já bloquearam Toda a minha fronte Aqui também Eu já não consigo avançar Por terra mesmo 25 a 9 regimentos Eles provavelmente Devem ter uns 8 regimentos Ali ou 7 Tô com 17 regimentos Mas isso não quer dizer nada Galera Não quer dizer nada De verdade Até porque são 17 regimentos Eu tô devendo 12k de equipamento Então Realmente não sei Vou continuar dando deployment Aqui Pelo menos em mais 4 regimentos Vamos fechar um Um exército inteiro E é isso E é isso E vamos que vamos Uma das coisas Que eu deveria colocar Isso Velocidade Velocidade é bom Uma das coisas Que eu deveria pegar É isso aqui Victor Sanchez Victor Sanchez Ele me dá 10% de Não Isso é armor Isso é armor Armor Division Não, não, não Ah Fala sério Você não tem um cara De infantaria Você é inútil Você é inútil Tudo bem A gente vai com isso aqui Aliás Isso aqui Meu Deus A gente não vai com nenhum Pode ser velocidade Então E é isso Vai com velocidade E é isso Eu tô com dois submarinos Não acredito nisso Deus do céu Temos dois submarinos Aí sim Galera Aí, aí, aí sim Inclusive Essa frota aqui Eu vou nomear ela Eu vou nomear ela Com alguém de vocês Tem que ser essa frota aqui O meu último cara Que falou Foi o senhor Alexander Alexander Grande É isso Boa noite, senhor Gustavo Tudo bem, meu querido Seja bem-vindo Vou colocar essa frota aqui E agora Todos os submarinos Que forem Ficaram no pronto Eu quero que entrem Na frota do Alexander É nóis, Alexander Você que vai proteger Nossas invasões navais Na loucura aqui Deus do céu Chance de dar errado Isso é tipo 100% Ok De deployment em tudo Deixa eu tirar esses caras aqui Vamos tentar fazer reinforcement Colocar equipamento Na mão desses caras De verdade agora, né Tô devendo só 6k Muito menos do que eu achava Muito menos do que eu achava Que eu devia Tá tranquilo Tá de boa Essa invasão aqui Ela não vai dar certo Ela não tem como Essa invasão aqui dar certo Hello there Meus caras pararam de Fazer indústrias Quantas indústrias eu tenho aqui Tenho Eu tenho 3 fábricas aqui só Why? Why? Ah, tudo bem Porque antes disso aqui Quantidade de fábricas De Não, mas 35% Eu deveria ter mais 35% das minhas fábricas Tem que ficar pra bens de consumo Eu tenho 9 4 está sendo Pra bens de consumo 3 estão construindo Ah, 2 I don't know Sinceramente não sei O Japão declarou a guerra Esforço em construção Vamos continuar descendo aqui Pelo menos eu ganhei Uma fábrica a mais Construindo, certo? Consegui Ok, perfeito Completar os 150 pontos aqui Com 150 pontos Nós vamos mudar agora Nossa Adoraria ir pra economia de guerra logo Mas eu sinto que nós vamos precisar Do Do nosso cara aqui Vou pegar defesa Ou vou pegar manobra I don't know Acho que manobra é um pouquinho melhor Manobra vai fazer uma boa diferença pra gente Deixa eu pegar esse esforço aqui Então, ok É isso Você está importando aço Ah, boa, boa, boa Obrigado Obrigado É verdade Eu comprei aço E você paga as importações com fábricas Obrigado, Fábio Está viajando na maionese aqui O único que o comando dos soldados precisa É o estilingue Vai que dá Meu amigo Estilingue na mão Estilingue na mão aqui Pedra na outra Você mira no cara lá Puxa o negócio Ponto GG É Hit down Isso aqui é melhor que a WP no CS Meu querido Hit down Esse cara aqui Está vendo Esse cara aqui Ele está o que Ele está a 39 de strength Está vendo Não é à toa Se eu coloco esse cara 100% de strength O cara passava o carro aqui Não precisava de mais nada Entendeu É melhor ir mais devagar com os caras mesmo O cara tem 7 a 12 regimentos Está começando a me preocupar Porque agora eu começo a achar Que eles estão protegendo Esses Essas bases navais Isso realmente começa a me preocupar O lado bom É que se eu fizer uma invasão naval aqui Eu posso correr e capitular o Panamá Uma vez que eu corro e capitule o Panamá Aí eu posso me despreocupar com questão de supply aqui Mas mesmo assim Complicado Taca comida no estilingue É isso aí Não tem erro Fica tranquilo O Rotov é bom com os russos Cara, será que os Estados Unidos me dão acesso militar? Eu acho que não Não mesmo Acho que nem se eu melhorar a relação com eles Eles vão me dar acesso militar Eis a questão Quero eu mudar para o War Economy Ou Deixa eu ver se vai dar tempo Ainda tenho 60 dias 64 dias Não dá tempo Tem 4 dias Eu vou fazer A não ser que eu fique sem pegar Não, não vai rolar Simplesmente não vai rolar Simplesmente não vai dar para pegar a fábrica civil agora não Economia civil Perdão Essas invasões vão ser complicadas Regimentos aqui Primeiro que essas invasões vão ser complicadas Porque eu acho que eu não tenho um convoi suficiente Tem 47 convois livres Deixa eu até olhar o peso disso aqui O seu peso Cadê? Cheiramento Pirsten Breakthrough Cadê? Não é aqui que eu vejo o peso? Com certeza que era Será que é aqui? Esse é o meu template Perfeito Cadê o fucking peso disso aqui? Aqui, peso 1.2 Na verdade 2.5 Dividido por 2 50% disso Na verdade Eu não lembro quanto que cada convoi carrega Eu não me lembro quanto que cada convoi carrega De verdade Teria que olhar de novo na wiki Primeira coluna O frontal é bom com os russos Galera, é isso Não rolou a primeira guerra nesse episódio Mas nós estamos preparados Mais ou menos E no próximo episódio vai rolar a nossa guerra aqui E é isso Como sempre foi mais que um prazer ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí